Tava com um cara que carimba apostas Que por descuido abriu uma carta que voltou Tomou um susto que abriu-lhe a boca Esse recado veio pra mim, não pro senhor Recebo caracolante, dinheiro, parca, embulhado Em papel, carbono e barbante Até cabelo cortado, retrato de três por quatro Pra batizar do distante Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou, vou já Leva o mundo que eu vou já Leva o mundo que eu vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvir no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado, presente Desembrulhado, vestido Volto logo, mistério Não brigue nunca comigo Eu quero ver nosso filho O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Pois é, a maravilha da música de Álvaro Manhães Hoje me visitando pela primeira vez Nos conhecemos há muitos anos Mas, por incrível que pareça Pela dificuldade de compatibilidade de agenda É a primeira vez que ele vem me visitar Aqui no nosso programa Muito obrigado por, enfim, né? Realizarmos esse projeto que tínhamos há tanto tempo Da sua visita aqui Eu agradeço o convite Pra mim é uma honra E acompanho o seu trabalho Acho que nos prestigiamos, né? Acho que em campos as pessoas precisam se prestigiar Ah, com certeza Eu acho que uma das grandes lutas, né? Que eu sempre tive nesse tempo todo Fazendo TV fechada Foi essa, né? Oferecer espaço pro artista local Pra que as pessoas mudem de canal E encontrem o artista local Porque é a realidade de quem batalha aqui na cidade De quem se apresenta em casas noturnas Em projetos, enfim E que injeta dinheiro na economia da cidade Gere emprego com suas bandas aqui na cidade Então o artista local merece muito espaço Sempre uma grande valorização Então é um prazer sempre receber todos aqui Eu gosto muito de uma música aqui no programa E hoje nós vamos, enfim, ter a oportunidade de ouvir Já ouvimos um pedacinho Vamos ouvir aqui no decorrer da entrevista São quantos anos de carreira? Bom, eu comecei profissionalmente em 89 Então... São 26 anos São 26, 27 anos Mas eu não considero um começo numa data X A gente acaba gravando o ano que a gente começa Por uma questão de história, né? Por uma questão de registro Mas a verdade é que a minha vida com música Antecede a minha carreira, né? Desde muito novo, ainda criança Meus pais incentivavam Expondo música Eu nasci ouvindo Chico Buarque Raul Seixas Enfim, eu tenho uma série de possibilidades musicais Que vieram de berço Aí o fato de ter a música dentro da minha casa Como uma constante Era a hobby do meu pai Colecionar discos, vinil Gravava fitas cassete Pra gente ouvir no carro nas viagens Então música sempre na sua vida Sempre, sempre O pai sempre gostou muito de cantar Não é cantor Mas sempre gostou de cantar Minha mãe sempre muito romântica Sempre propôs muita coisa boa Pra gente ler e permitia E acompanhava Minha mãe foi dona de casa Uma coisa que não é mais comum Na mulher de hoje em dia Então ela, de uma certa forma Ela acompanhou o meu desenvolvimento Orientou no que ela pôde Porque quando a gente vai ficando jovem Já vai ficando mais difícil, né? De uma certa forma Até eu começar a construir o meu próprio caminho Eu tenho a minha casa A educação dos meus pais Como norteamento Tanto do meu pai como da minha mãe Minha mãe até mais presente do que meu pai Porque meu pai sempre foi o provedor da casa Então o trabalho tirou muito, né? Mas ele proporcionava esses ambientes, né? As viagens que a gente fazia Os shows que eu assisti, né? Isso tudo foi servindo de influência É, nós somos frutos do meio, né? E alguns amigos importantes que influenciaram muito Muito, muitíssimo O primeiro músico que me cadenciou Foi o Eros Lopes Que é um músico da noite Eu fiz aula também com algumas pessoas Eu tive aula de violão Com algumas pessoas muito importantes Como Chiquinho do violão Os olhos de besouro Só o pessoal mais antigo que eu conhece O Maílto também O Rubinho Estudei no Centro Cultura Musical Estudei no Centro Cultura Musical em 92 Já tinha já uma história com música E quis me aprimorar Eu comecei com a música Não exatamente profissionalmente Eu comecei como hobby Como um... Como uma atividade Como era o esporte, por exemplo Na minha vida Natação Nadei muito tempo Jogava handball Tinha uma série de outras atividades Que a música era mais uma delas Mas a música ficou... É, exatamente Ela chegou e ocupou todo o espaço Acabou de uma certa forma Ocupando o espaço A música, ela nunca deixou de existir Mas ela ganhou realmente Uma condição Quando eu já absorvendo Tendo uma certa maturidade como pessoa Comecei a perceber que o universo da música Era muito mais do que simplesmente tocar bonitinho Tinha que ter um conhecimento E aí eu busquei estudar Para melhorar a minha performance E nessa de estudar Acabei me descobrindo professor É um outro desafio interessante Participar da qualificação Quanta gente boa que você vê hoje No nosso mercado musical Você tem alegria de dizer Poxa vida, participei muito Da qualificação Da formação desse músico Exatamente E aí hoje Como professor Eu me descobri professor em 2000 2001 por aí E justamente Quando eu me descobri professor Imediatamente entrei no Centro Cultura Musical Por lá trabalhei 10 anos Aquela casa de saberes Contribuiu eu muito Para a minha formação Nos encontramos na faculdade Porque não havia faculdade De música em campus E as condições Que a gente vem Adquire família Já não dá mais tanta condição De você sair pelo mundo E aí fiz o curso De artes visuais Na Fafique Onde nos encontramos Sim Eu estava fazendo jornalismo Naquela época Fantástico E ali eu pude Abrir um leque de opções Terminei a Fafique Já com coçado Hoje em dia Eu me encontro com duas matrículas Como professor de artes E paralelamente Sigo com a música Como professor de música Atualmente Estou fazendo uma segunda faculdade Não pode parar O saber é fundamental No IFE Estou fazendo licenciatura em música No IFE Já tem essa faculdade Em campus Talvez por orgulho mesmo Eu fiz questão De me dedicar A voltar Para a sala de aula Como aluno Que muitas vezes Não é fácil Porque a gente chega No final do dia Cansadão Para a faculdade Mas o amor A música A disposição E o próprio desafio Bandido Delírio Deleite no leito Com jeita De quem quero mais A pele no ar O corpo transpira Toda a ira De um vulcão Essa é a nossa erupção A nosso vulcão Bandido Bendito Dentro do peito Bate um coração Barulhento E não há ninguém Além de nós Buscamos juntos Nosso êxtase A paz A paz Bom, você estava falando Das suas referências Paramos de ouvir mais um pouquinho De música Vamos voltar a falar delas As minhas referências São muitas, né? Todos os discos Que eu ouvia Elis Regina O Chico Buarque Milton Nascimento Os rock Que hoje se interessa Por música Ouve tão pouco, né? Ainda existem exceções Tem muito jovem Que você tem como aluno E vê Agora como eu estou Na frente de batalha Como eu estou nessa vanguarda E como professor Eu estou percebendo Que as pessoas Estão um pouco mais atentas Ao universo Né? E o universo Não é somente Aquilo que acontece agora Né? Esse imediatismo Que as pessoas têm Através das mídias Você ouve uma música As pessoas ouvem música Hoje Elas ouvem 40 segundos de música Já muda pra outra Exatamente Elas não estão ouvindo Mais as músicas Imagina Faroeste Caboclo Nos dias de hoje Será que tocaria Os nove minutos E pouquinho Que ela tem Uma obra Uma obra Fantástico Mas o interessante Meus filhos Um de onze E a minha filha de oito Cantam Faroeste Caboclo Inteiro Uma alegria pra você Com certeza Volta a ser fruto do meio Uma alegria Absolutamente Eu não forcei nunca Filho meu a tocar Pelo contrário Eu sempre deixei a vontade Até pra não criar Nenhum tipo de trauma E de expectativa também Dos seus amigos E hoje em dia Uma bateria mora No quarto do meu filho Tá certo que às vezes Eu toco até mais do que ele E tem que brigar comigo Que eu saio de cima da bateria Condição de músico A gente não quer soltar Igual doce Quando você tem um instrumento Você não quer sair dele E essa condição As referências O Júlio César Mourinho Que é um compositor campista Mário Gonçalves Compositor campista Lula Ferreira Também um compositor campista Mais uma série De outros Outras parcerias Que surgiram nesse decorrer América Rocha Uma grande colega Uma poetisa fantástica Composições maravilhosas A Odete Rocha A irmã dela também Tem uma música Que eu interpreto Que eu coloquei arranjo Que eu de uma certa forma Me apropriei Tem algumas parcerias Que são parcerias De apropriação Por conta de você interpretar Por conta de você Não que você necessariamente Faz a música Mas do jeito que você toque Ninguém toque A graça é essa Essa diversidade É o que faz o sucesso De diversas bandas No mundo todo Cada um tem o seu gosto E essa mescla Gera bons resultados Na maioria dos casos A música popular brasileira Tem na sua raiz A miscigenação Assim como toda a arte brasileira Essa mistura dos povos Essa mistura de cultura Isso tudo abre esse precedente De ser tão rico Verdade Nós não estamos marginalizando Nenhum estilo Apenas estamos indicando Caminhos proveitosos Para quem quer trilhar Qualquer um desses caminhos As raízes Elas acabam nos levando A um lugar comum Né Da música indígena Que aqui já existia Da música branca europeia Que chegou E da música negra Também que veio chegando E essa mistura Foi surgindo E as misturas das misturas Foram É o que a gente tem hoje Olha Maravilhoso bate-papo Vamos de música Tempo curtíssimo Mas enfim Ele vai voltar em breve E eu acho Como eu falei Maravilhoso Que as pessoas Vejam essa identidade Do artista local Quando mudam de canal Pequeno detalhe Aqui na nossa Estante do cenário Nós temos livros De autores da cidade Vamos ter Em outras oportunidades Discos de cantores da cidade E sempre Eles aqui Presentes Então muitíssimo obrigado Pela visita Eu que agradeço A todo Seu público E toda Toda sua equipe De produção E o carinho Por você ter me convidado De vir aqui Trazer A minha história Ok E olha Muitíssimo obrigado A você Pela audiência Pela atenção Nos vemos aqui Todos os dias Em horários variados Sempre com alguma coisa Interessante Para fazer a diferença No seu dia a dia Então é isso Tem mais música Mais música Então é isso Até a próxima O velho medo Veio visitar A sua porta Pisando firme Controlando O jeito de falar Mostrando a porta Que dá para a rua Dizendo sempre Que a tolice é tua Que tudo passa Até o próprio homem Vai passar Chega de truque Velho medo E mostre o seu pecado Não tenha medo De dançar Em frente Do seu medo Escolha o nome Para você amar Não marque hora Para se entregar A todo o tempo De seu corpo Em troca De este mundo Que Deus não te deu Na tira Para que isso faz É diablo A ser caminho Em tu sangre Num palco Sem luz Quem brilha Para sempre É o amor A máscara Do velho medo O tempo apagou Ih O velho medo Veio visitar A sua porta Pisando firme Controlando O jeito de falar Mostrando a porta Que dá para a rua Dizendo sempre Que a tolice é tua Que tudo passa Até o próprio homem Vai passar Chega de truque Velho medo E mostre o seu pecado Não tenha medo De dançar em frente Do seu medo Escolha o nome Para você amar Não marque a hora Para se entregar A todo o tempo De seu corpo Em troca De este mundo É Deus Onde De una Tierra Para que isso Veste É diablo A ser caminho Em tu sangre Num palco Sem luz Quem brilha Para sempre É o amor A máscara do velho medo O tempo apagou O tempo apagou O tempo apagou O velho medo Medo O velho medo O velho medo Veio visitar A sua porta O tempo apagou O-mail